Começa agora o programa Dilma Presidente, para o Brasil seguir mudando. Aqui no ABC Paulista, surgiu o maior líder sindical do país. Anos depois, ele se tornaria o maior presidente da nossa história. E ontem, voltou às suas origens visitando uma porta de fábrica. São Bernardo do Campo, 23 de agosto, 5h30 da manhã. Lula voltou e agora acompanhado daquela que, segundo todas as pesquisas, vai se tornar a primeira mulher presidente do país. Com Lula, o Brasil apostou na mudança. Com Dilma, o Brasil está celebrando a certeza que a mudança vai seguir em frente. Ô Dilma, nunca antes na história do Brasil, um presidente esteve na porta de fábrica, às 5h da manhã, para conversar com o trabalhador. Esse pessoal, Dilma, na hora que tem que ter dúvida, eles têm dúvida. Na hora que tem que falar contra a gente, eles falam contra a gente. Na hora que tem que cobrar, eles cobram da gente. Mas na hora que tem que ajudar a gente, são eles os primeiros a ajudarem a gente. Os governos, eles têm de ter lado. E o nosso lado é um só. É o lado do crescimento econômico com o emprego. E cada vez mais com o emprego de qualidade para os brasileiros e as brasileiras. É um governo também que vai continuar valorizando o salário mínimo e o salário em geral. Valorizando a renda recebida pelo trabalhador desse país. Ao final do encontro, veio a emoção de quem espera eleger a primeira mulher presidente do Brasil. Eu acredito que a sensibilidade da mulher é que vai mudar realmente este país. Ela vai dar sequência em tudo aquilo de bom que o Lula está fazendo. Dilma, seja bem-vinda. Dê continuidade a esse trabalho maravilhoso que o Lula fez. E é você. Eu vou votar na Dilma com certeza. São Bernardo testemunhou também a emoção de operários que acompanharam toda a trajetória de Lula e viram o Brasil mudar. O pobre está viajando de avião, coisa que não tinha nesse país, só viajava rico. Lula, eu te agradeço a você, irmãos, aquele primeiro de outubro que eu fui no Vilaucrides. Eu acreditei no seu governo. Acreditei que você ia fazer uma coisa para o Brasil que eu tinha vontade. É dar condições ao pobre de viver feliz. Você me deu essas condições, rapaz. Eu sou muito feliz da vida. Lula mudou o Brasil. Com Dilma, o Brasil vai seguir mudando. A maior prova de que o Brasil quer seguir mudando está nas pesquisas. Todos os institutos de pesquisas apontam a liderança de Dilma com ampla vantagem sobre seus adversários. A última pesquisa da Tafolha, divulgada sábado, confirmou. Dilma disparou na preferência dos brasileiros. Pesquisa da Tafolha. Serra tinha 39 pontos em junho. Caiu para 37 em julho. Caiu para 33 a 12 dias. E na pesquisa divulgada sábado, caiu para 30. Dilma tinha 37, foi para 36 e depois disparou. Foi para 41 e agora tem 47. 37, 17 pontos de vantagem. Cresce a certeza. É Dilma presidente para o Brasil seguir mudando. Hoje eu tenho como fazer as três refeições para minhas filhas. Bolsa Família. 12 milhões e meio de famílias beneficiadas. Para nós foi uma beleza. Foi muito bom. Luz para todos. 12 milhões de brasileiros beneficiados. Eu, como aluno, vindo da Baixada Fluminense, não teria nunca condição de pagar. O Brasil nunca esteve tão forte, tão preparado. Para dar um salto de qualidade em todas as áreas. Seja na saúde, na educação, na segurança, no emprego ou na moradia. Hoje, o Brasil é um país capaz de proteger seus filhos e sua natureza. É por isso que a gente olha o futuro com tanta confiança. O que nos aguarda é uma nova era de prosperidade econômica e social. Basta a gente seguir em frente com fé, otimismo e muito trabalho. Juntos, vamos fazer do Brasil um dos melhores países do mundo. O Brasil mudou com Lula, mas ainda há muito a fazer. Por isso, Dilma já definiu as grandes prioridades para o Brasil seguir em frente. Confira algumas delas. Para continuar ligando os brasileiros a um futuro melhor, Dilma vai... Lutar para acabar com a miséria. Construir 6 mil creches e pré-escolas. Fazer 500 UPAs, as unidades de pronto atendimento 24 horas e melhorar todo o sistema de saúde. Criar um novo modelo de segurança inspirado nas UPPs do Rio de Janeiro. E ampliar o controle das fronteiras. Criar escolas técnicas em cidades com mais de 50 mil habitantes ou em cidades-polos. E construir mais 2 milhões de moradias populares. É Dilma para o Brasil seguir mudando. Dilma foi a primeira mulher a ser secretária de Finanças de Porto Alegre e secretária de Minas e Energia do Rio Grande do Sul. Foi a primeira mulher a ser ministra de Minas e Energia e a presidir o Conselho de Administração da Petrobras. E graças a sua competência, se tornou a primeira mulher a ser ministra-chefe da Casa Civil. O cargo mais importante do governo depois do presidente. Quem tem uma biografia dessas, tem tudo para ser a primeira presidente do Brasil. Eu sou economista. Descobri que economia não pode mexer apenas com números. Mas deve principalmente mexer para melhor a vida das pessoas. Depois que me formei, entrei na administração pública. Exerci diversos cargos. Eu quero ser presidente não por um projeto pessoal. Mas porque me sinto preparada. E sei que na presidência poderia ajudar ainda mais o Brasil seguir mudando para melhor. O povo brasileiro vai se unindo cada vez mais para apoiar Dilma. Para fazer de Dilma a primeira mulher presidente do Brasil. Já tivemos a coragem de voltar no metalúrgico e agora vamos voltar na mulher. Por onde ela passa, recebe o carinho de milhares de pessoas. É assim em Curitiba. O Brasil mudou. Porto Alegre. E a certeza de um futuro. Florianópolis. Rio de Janeiro. Em direção onde vamos. Osasco. Em todo o país. Cresce a certeza. É Dilma presidente para o Brasil seguir mudando. Vamos juntos. Até a vitória, senhoras e senhores. A maior eleição da história do Brasil. O presidente eleito do Brasil. Luiz Inácio de Dona Silva. O senhor Luiz Inácio da Silva. E o meu povo. Deixo em tuas mãos o meu povo. E tudo o que mais amei. Mas só deixo porque sei. Que vais continuar o que fiz. Que meu país será melhor. E o meu povo mais feliz. Do jeito que sonhei e sempre quis. Quando faço no meu nordeste. Vejo quando já fizemos. Mas ainda o que farás. Sempre o sul tu tens carinho. Porque ele te acolheu. Quando precisavas mais. Sei que amas o sudeste. Meu São Paulo, nosso Rio. E tu a Minas Gerais. Que te viu jovem valente. E logo tivera. Primeira presidente. No norte sei que jamais. O povo, a mata e as águas esquecerás. E no centro-oeste eu sei. Que cuidarás da semente. Que com muito amor plantei. Agora as mãos de uma mulher vão nos conduzir. Eu sigo com saudade, mas feliz a sorrir. Pois sei o meu povo ganhou uma mãe. Que tem um coração que vai no ar. Porque é o juiz. Deixo em tuas mãos o meu povo.